E aí pessoal, beleza? Bom, no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como acelerar o seu processador no limite. O que a gente vai fazer? A gente vai liberar os processadores lógicos do seu processador que estão desativados ou estão sendo economizados pelo sistema, certo? O sistema guarda um pouco do seu processador lógico, ele não utiliza 100% dele. A gente vai fazer com que utilize 100% do seu processador, liberando aí os processadores lógicos. Bom, vou demonstrar para vocês aqui o meu processador. Para quem não sabe entrar aqui nessa aba para você ver aqui a utilização do seu CPU, da sua memória, dos seus periféricos, do seu hardware, você clica com o botão direito aqui na barra de tarefas e vai em gerenciador de tarefas. Aqui em desempenho vocês podem ver que ele não está utilizando a máxima velocidade, que é a velocidade máxima do meu processador, no caso é 3.4 GHz. Está utilizando aqui 1,60, 1,70, certo? A gente vai fazer com que utilize o máximo, que seria 3.4. Muito simples, a gente vai utilizar um aplicativo, um aplicativo que resolve isso, que libera essa capacidade, essa potência do seu processador diretamente no registro. O download vai estar na descrição, ele vai vir compactado em RAR, você deve ter o em RAR para poder extrair, vai clicar com o botão direito, vai extrair aqui e dentro da pasta vai ter o aplicativo. Você executa como administrador, como é um circuito como administrador. Você vai clicar aqui em check status e o que ele encontrar vai ser o que vai estar sendo economizado pelo sistema. E você simplesmente vai apertar um botão para liberar e nesse caso você conseguirá utilizar 100% aí do seu processador, da potência do seu processador. Assim o desempenho vai aumentar muito a velocidade aí do seu processador. E aumentando o processador, logicamente, vai aumentar a velocidade aí do seu computador. Esse método, pessoal, é excelente para quem joga. Ele ajuda 100% quem joga, vai melhorar muito o desempenho no seu jogo, certo? Encontrou aqui no caso 2, você clica nessa opção, um perk all. Depois você aguardou o carregamento, basta você fechar aqui o aplicativo, reiniciar o seu computador. Bom, e depois de você fazer isso, basta você reiniciar o seu computador e você vai notar aí uma diferença muito grande na velocidade do seu processador. Em jogos você vai ver um desempenho maior, renderizando para quem renderiza, para quem edita e utiliza programas pesados, você vai ver uma grande diferença, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E clica no botão gostei aí que vai ajudar bastante na divulgação, certo? Muito obrigado e valeu!